Eu falei que teremos um problema. O que eu tenho que pensar? Você tem que pensar o seguinte, qual é a chance do Cuca classificar o Santos para Libertadores? Com o G6, com o Libertadores, com o Santos jogar no ano que vem, com o Cuca classificando aqui no Cuca e a chance junto com o Sporting Betis? Tainá Espinosa. Eu acho que... 60%. 60%? Uma boa chance então na interpretação de Tainá Espinosa. Leonardo Baran. Eu me recuso a participar. Depois da resposta vergonhosa de Leonardo Baran, vergonhosa... Eu quero ver que tipo de consequência isso vai ter. A resposta foi vergonhosa. Eu quero ver que tipo de consequência vai ter. O cara se negou a dar uma resposta. A responsabilidade é sua. Mas eu justifiquei. Ele no mínimo demorei. Eu justifiquei. Baran, por gentileza, você deu traço. Moralize essa situação, Victor Sérgio Dries. 40%. O empate é meu? Acho que quem deveria colocar o empate é o Luizinho. É, vamos lá. Como o Sansão... Não, é traço, deixa traço. Tainá Espinosa. É assim que vocês me respondem na minha volta? Você não responde a pergunta. O outro chega ali, seja bem-vindo. Mas eu já me arrependi, já me arrependi, Baran. Quarta de final, Copa do Brasil. Tainá Espinosa, Santos e Cruzeiro. Então vamos de... Ó, pide por Santos. Sim. Trinta e dois por cento. Querendo ganhar. Leonardo Baran. 28% pro empate. Olha, estou impressionada, hein? Porque normalmente quando a Tainá tá no sofá, quem ganha é ela, hein, Victor? Ainda mais com o Victor. Consegui ganhar uma da Tainá que me tirou o prêmio no ano passado. Não tinha nada a ver com a história. Tava só pra trabalhar. Tava de passagem. Tava só pra trabalhar. Ganhou seis seguidas, sei lá, quatro seguidas. Vergonha. Ó, vamos dar uma rápida parada, beber uma aguinha e daqui a pouco a gente tá de volta. O que o Baran, o que o Baran quer dizer, tem oito vivos na Libertadores, certo? Hoje, tudo isso que você tá falando, e com tudo isso que você tá falando, você deu traço pro Santos lá na hora de falar da chance do Santos. Via brasileiro, né? Não, não era só via brasileiro, era tudo. Via qualquer coisa. Era via qualquer coisa. Tinha que eu ouvi o coleguinha falando. Eu falei. Mas é porque eu acho que... Você tava pensando nos seus investimentos na hora? Você tava pensando? Não, esse risco. Bota todo mundo pra jogar o tempo todo. O Santos é a mais importante pro Santos. Com a marca arranhada. É, mas eu acho que eu gosto mais que... Só porque o Lomba falou aqui antes de poupar jogadores pontualmente por exame. E pra mim, eu acho que esse é o negócio. Eu também acho. Eu acho que pontualmente num jogo, em dois jogos do campeonato brasileiro, você tirar todo mundo, ok. Agora, você tirar várias vezes de costume, né? É porque deu certo com o Grêmio no passado, né? O Renato fez isso e deu certo. Mas não é uma coisa que eu gosto. É arriscar demais. Eu acho que é abrir mão completamente do campeonato. Gente, tá tocando a musiquinha. Passou rápido demais. Muito obrigada pelas mensagens que vocês mandaram. Muita gente mandou mensagem. Tentei ler aí aquelas que apareceram mais vezes. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, né? Com o nosso participante aqui, o Lomba. Bom, muito obrigada, amigos. Chegou o fim. Nós chegamos em casa. O que falaram do traço do Baranjo? Não lembraram ele. É, né? Depois eu te falo, Baranjo, pra não ficar feio. Boa noite a todos. Boa noite, Renata. Boa noite, Tainá. Boas férias, meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá sendo de férias? Só volto lá no final de agosto. Tchau.